Toca a pescusão, homem! Toda a vassi, né? Otonas que se tereba, Lágu na môno, Ore na coai no pego, Mãe, 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 Maxi. Joca chocas, asta ramos e-l itsas. Joca chocas sin para, Joca chocas sin para, Joca chocas sin para, Eu que o momento foi sobre as coisas Quanto mexe no fundo, tudo que não existe Quanto mexe no fundo, tudo que não existe Quanto mexe no fundo, tudo que não existe Bota e mija a boca, não vou dar nada Você vê se bota e mija a boca, não vou dar nada Você vê se bota e mija a boca, não vou dar nada Você vê se bota e mija a boca, não vou dar nada Essa é a pinhinha do papeliel, possa de fazer orgia Essa é a novinha que tá na volada, possa de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, vi de quanta hora por dia Eu vou ser derrota por cima da pica 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 Eu vou ser derrota por cima da pica